Eu vou deixar Vamos poder de voltão, 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 voltão Tentei hora pra acabar, tu aguenta minha caceta Que carras... Vamos se juntar nós três Já fica nessa rovinha Já further, já further, já further E quem gosta muito Eu vou deixar 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 Vamos fudei de volta Tá que é hora pra acabar Tu aguenta minha caceta Quircarras, quircarras, quirmagas Quircarras, quirmagas, quirmagas Quircarras, quirmagas Quircarras, quirmagas Quircarra, quirmagas Quircarras, quirmagas Vamos se juntar nós três Nós três, nós três Nós três, nós três Fica nessa rovinha Fica nessa rovinha Odeu, 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 odeu E quem gosta muito